Segunda-feira, fui convidado pelo Douglas Elias para cantar, realmente sou um péssimo cantor, mas eu vou fazer esse vídeo. Quem sobreviver, tenha uma boa sorte. Tem uma música que está traduzindo muito bem o meu estado de espírito de agora, então eu vou cantar para vocês. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo a minha mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de mato verde, pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Queria ter na vida simplesmente, um lugar de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente, um lugar de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. É isso aí pessoal. Tomara que vocês não passem mal ao assistir esse vídeo. Caraca, eu mostrei meu vídeo pra minha mãe, e ela passou mal, e aí a ambulância veio pegar ela. Tô com tanto remorso, cara. Por que que eu sinto em cantar? Não sei por que as pessoas começam a passar mal quando eu canto. E agora minha mãe tá lá no hospital, e agora o que que eu vou fazer da minha vida? E aí O que é isso?